Boa tarde a todos, hoje a gente vai dar continuidade para o nosso Seminário Interno de Laboratório, vamos discutir o texto do professor Gustavo, o Gustavo vai fazer a sua apresentação do artigo chamado Democracia na América Latina e Cooperativismo no Brasil. Gustavo, fica à vontade. Bom, então assim, é uma satisfação estar de volta aqui, acho importante o LaFront manter essas atividades. O texto, ele é resultado de uma atividade que eu desenvolvi junto com a professora Dilson Francelino, que é lá de Beltrão, inclusive o pessoal brincava, achava que eu estava entrando para as Forças Armadas, por causa do nome do projeto, Projeto Alpha 3, que tem um nome altamente suspeito. Mas ele foi uma iniciativa da União Europeia de fortalecer vínculos com universidades latino-americanas e aqui ele teve a perspectiva de desenvolver a economia solidária, desenvolver iniciativas com a economia solidária. Bom, eu resolvi colocar esse texto para debate, porque como eu falei antes, eu entendo que a questão do trabalho e de formas alternativas de economia, ela vai ser uma questão muito presente para nós daqui para frente. O que eu tenho visto, acompanhado notícias e tudo mais, é que são essas iniciativas que vão, de alguma forma, conseguir manter as pessoas de pé e que, de alguma forma, elas vão também conseguir manter a economia de pé e tudo mais. Então, vou fazer a apresentação em dois eixos. O primeiro eixo é o conceito de economia social e solidária que está presente no livro, que eu passei para vocês. E o segundo eixo, ele é mais especificamente o texto e aí abrir para questões. Bom, o conceito em si de economia social e solidária, ele não é um conceito novo, certo? Ele pode ter alguma roupagem um pouco diferente e tudo mais, mas se a gente for ver, tanto o que o Paul Singer coloca, quanto o que os outros pensadores que estão lá no primeiro capítulo colocam, a economia social e solidária pode ser entendida como toda a forma de organização paralela, a paralela, entre aspas, eu vou dizer assim, adjacente a uma economia capitalista, que não tenha necessariamente um caráter comunista, certo? Ela está ali um pouco no meio do caminho, né? Alguns, como o Paul Singer, colocam ela como uma economia de caráter mais socialista e tudo mais, mas se a gente for analisar o que o Hayek coloca, o que o John Stuart Mill coloca, que são autores liberais, não foge muito, tá certo? Bom, ela é uma economia que tem um caráter de resistência a essa organização capitalista espirito-senso, ela se coloca como uma forma de organização alternativa, e se a gente for olhar aqui, eu vou pedir para o Eric a permissão para dividir a tela, mas se a gente olhar essa... Vocês estão conseguindo ver a tela? Oi? Não foi possível. Eric, vocês estão conseguindo ver a tela? Eu não. Não? Ah, tá. Bom, deixa eu ver. É que está em um outro navegador aqui, só um pouquinho. Qualquer coisa, dá para mandar o link lá no WhatsApp. Oi? Qualquer coisa, dá para mandar o link no WhatsApp. Ah, agora veio. Não vai dar certo. Veio. Vocês estão vendo que tem uma zona de interseção aqui entre o que é, aonde está a economia solidária, onde é que ela se coloca? Ela se coloca no meio, entre um setor orientado a benefícios sociais, setor orientado a provisão planificada, economia familiar, informal, organizações voluntárias e tudo mais. Então, essa é a ideia que perpassa o conceito, tá certo? Essa é a ideia que perpassa o conceito. Bom, a partir dessa ideia, a gente desenvolveu algumas ações, né? E aí eu entro mais especificamente no texto que eu e o Adilson desenvolvemos. Qual que é a perspectiva aí? A economia social e solidária, ela parte de um princípio de uma gestão democrática, dos recursos econômicos, tá certo? Tanto que ela não prevê, por exemplo, a posse individual de um bem, né? E nesse sentido, aí ela se separa da economia capitalista tradicional, tá certo? Ela prevê uma tomada de decisões coletivizada, tá certo? E ela também, ela tá de alguma forma alincada a alguns aspectos da vida comunitária que a economia tradicional não tá, né? A ideia de você comprar do pequeno produtor, né? Comprar do pequeno comerciante ou do comerciante do seu bairro, tá certo? E aí, como é que entra a questão disso, vinculado ao que o texto aborda, que é uma questão de democratização? Eu vejo aí de duas maneiras, né? De um lado, a gente tem toda uma trajetória democratizante na América do Sul até os anos 2016, 2000, né? Pra gente pensar no Paraguai, tem um engasgo democrático ali um pouquinho antes, tá certo? Ou melhor dizendo, eu vou dizer que no Paraguai foi um soluço democrático, né? De 2012, né? Engasgo democrático é o que a gente tá tendo aqui agora, que é uma coisa um pouquinho mais longa, um pouquinho mais compassada e mais intensa, né? Bom, mas enfim, a gente teve uma trajetória de redemocratização que levou a processos e etc, 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 que de alguma forma estavam mais ou menos bem institucionalizados, né? Se a gente pegar o que acontece de 2017 pra cá, a gente vê que não é tão bem institucionalizado assim, né? E aí uma outra falha, né? Que é o seguinte, uma outra lacuna, na verdade, né? Essas iniciativas de economia social e solidária, elas tiveram um certo avanço, vamos dizer assim, né? Mas não houve uma institucionalização delas, né? Assim, de fato, a gente tem alguma coisinha, alguma coisinha não. O Brasil foi muito pro lado dos orçamentos participativos e coisas assim, certo? Numa via mais institucional, que não abrangeu muito a questão econômica, né? O movimento do Sem Terra instituiu algumas coisas, algumas cooperativas e tal, mas ficou uma coisa muito marginalizada, tá certo? No México, a gente tem também algumas coisas institucionais muito fortes, em termos de participação, mas até onde eu citei também não entra muito pra essa questão econômica, né? Talvez alguns países onde a gente tenha tido um pouco mais de ênfase na economia tenha sido a Colômbia, uma questão de cooperativismo aí um pouco mais forte. E algumas experiências argentinas na crise dos anos 2000, tá certo? O que que eu acho que isso aí nos coloca como perspectiva e até como uma ideia pra gente pensar algumas coisas referentes à fronteira, né? E, em especial, a esta fronteira na qual a gente está? Brasil, Paraguai e Argentina têm um processo de desenvolvimento, tanto político quanto econômico, que guarda muitas semelhanças, certo? E, se a gente for olhar pra realidade vivida nessa fronteira, de alguma forma, as ações de economia social e solidária, elas também são semelhantes. Uma coisa que me chamou a atenção, por exemplo, quando eu fui pro Paraguai, é o papel que as cooperativas desempenham lá. Se a gente for ver, saindo de Encarnacion, vindo até Cidade Leste, a gente vê um papel econômico das cooperativas muito grande ali. Aqui, quem teve cooperativa que fundou a cidade, como tem no Mato Grosso, a cooperativa que é cidade que tem até nome de cooperativa, o sigla de cooperativa, Lá também as cidades se nucleiam em torno de algumas cooperativas. De outra forma, me parece que também tem um desenvolvimento em paralelo entre iniciativas de economia social e solidária no Brasil e lá. Acho que alguma coisa foi capitaneada pela... Algumas coisas são capitaneadas pela Igreja Católica. Eu estou tentando lembrar agora aqui o nome da organização, não consigo me lembrar. Outras, tantas pela Via Campesina e etc. Bom, o que eu acho que isso coloca pra nossa discussão aí, é a gente pensar um pouco quais são os desafios e possibilidades, inclusive de geração de emprego e renda dessas iniciativas, sendo que a gente, com certeza, vai ter pela frente um processo de retração de recursos, de disponibilidade de recursos. E, ao mesmo tempo, a gente vê também uma reorganização desse pessoal. Aqui em Toledo, eu estou vendo com bastante ênfase o produtor querendo formar grupo de WhatsApp, de Facebook para vender seus produtos, produtos, artesãos tentando fazer a mesma coisa. Não sei como é que está aí em Foz do Iguaçu, talvez a Deise possa falar alguma coisa, certo? Mas, enfim, eu acho que é isso aí que... É isso que eu gostaria de discutir aqui nessa reunião hoje, tá? Vou encerrar a exposição e deixar aberto para o debate, então. Muito bem, senhor Gustavo. Obrigado por sua exposição. Você pode falar um pouquinho mais alto? Posso falar um pouquinho mais alto. Obrigado pela sua exposição. Tá bom. Você pode tirar aquela tela compartilhada? Você consegue fazer que a bichinha desapareça? Consigo, só um pouquinho. Deu? Sim, senhor. Alguém quer iniciar a sessão de perguntas, de conversas? Eu tenho algumas aqui, Cílio. Deise, por favor. Eu tenho algumas sobre o texto de vocês em si, que eu li e fiquei com algumas dúvidas. E você falando ali sobre a questão da economia solidária, eu vou dizer que eu não sou experto no assunto, não conheço muito sobre isso, né? O que eu li em alguns textos é sobre economia circular. Só que economia circular, o que eu li, não se refere a uma política de Estado. É mais como iniciativas, um ciclo, talvez, uma nova visão econômica de produção, em que as empresas possam gerir melhor os recursos naturais e humanos, né? Eu queria saber se tem alguma relação com a economia circular. É, a economia circular é uma coisa também que eu não conheço muito, tá? Então, estou tentando me debruçar um pouco sobre isso. O ponto interessante que eu vejo, Deise, entre as duas, é exatamente essa ideia de independer do Estado, né? Essa ideia de mostrar que a sociedade civil é que tem um vínculo mais forte. Ou propor que a sociedade tenha mais ações, que ela seja uma protagonista de maior peso. Entendeu? Sim, em todas as áreas, digamos. Isso também estaria refletido na educação, em outros âmbitos. Exato. Isso me remonta um pouco ao conceito de sociedade civil hegeliano. Me parece que essas iniciativas estão, de alguma forma, recuperando esse conceito e esse protagonismo, entendeu? Que eu acho muito bom. Eu fico maravilhado quando eu vejo essa coisa. Pô, vamos independer do Estado, né? Vamos deixar o Estado ser mínimo. É, um caminho. Daí, sobre o texto, né? Não sei se alguém mais quer fazer um comentário ou outra pergunta agora. Agora? Acho que o Eric tá falando no mudo, mas ele deve ter falado pra eu continuar, né? É. Você falou só no texto, vocês falaram sobre a Unicafes. E também é igual eu falo, o texto de vocês do livro, né? Vocês falam sobre a Unicafes, a cooperativa nacional. Igual eu tô falando, pra mim, esse assunto que eu li do texto de vocês é algo novo. Então, talvez eu possa estar falando coisas que vocês já superaram, mas pra mim é uma dúvida, né? Aí, ali, vocês apresentaram a questão das diferenças regionais. A maioria das pessoas, das cooperativas na Unicafes são da região sul do país. Aí, eu fiquei curiosa pra saber que iniciativas que tem, se tem uma divisão regional, alguma organização diferente por região, e quais as iniciativas que estão sendo tomadas mais pro norte e nordeste do país. que, considerando a realidade do sul, é completamente diferente da realidade norte e nordeste, da questão agrícola, principalmente. Então, se tem uma rede nacional, uma associação nacional, como é que ela tá lidando com essas diferenças? Que o baixo número ali de associados dessas regiões traz algum indício, né? É, aí você entra num aspecto interessante que eu também gostaria de abordar aqui, né? São as diferentes formas com que o cooperativismo vai se organizando no Brasil e na América do Sul de uma maneira igual. Eu não tenho muita informação a respeito do que acontece no norte e no nordeste, tá? O que eu sei é que, aqui no sul, o nosso cooperativismo, ele é muito vinculado à questão da produção agrícola, tá? Tanto é que, saindo desse ramo das organizações, das cooperativas de cunho mais social e tudo mais, a gente tem grandes cooperativas que trabalham com commodities, né? E que funcionam como, praticamente, como empresas privadas, certo? O Pavel é uma cooperativa, o Ceval é uma cooperativa, o Alar é uma central cooperativa, tá certo? E são grandes players, né? No mercado do agronegócio. Outra característica que a gente tem forte aqui é a questão do cooperativismo de crédito, tá certo? Tanto que o Cicobi nasceu aqui, o Cicredo... Agora, por outro lado, no nordeste, você tem algumas características de cooperativismo. Primeiro, a presença feminina é muito maior do que aqui. Ah, pronto, agora... Tá. Então, voltando, né? No nordeste, uma diferença com relação aqui é que a presença feminina é muito mais forte, tá certo? A presença da agricultura familiar é mais forte também lá do que aqui, da agricultura familiar, da pequena agricultura. E você tem lá, até por conta do turismo e etc., uma presença maior de cooperativas vinculadas ao artesanato, tá? Mas, enfim, também assim, não fui me aprofundar muito nessa questão. Aí você tinha feito uma outra colocação, que eu não me lembro agora qual que foi. É, na verdade, se a Unicafes, né? Ou como que... O que eu entendi, a Unicafes é a reunião dessas cooperativas. Como que se ela está organizada regionalmente para tratar essas diferenças, né? Ela é uma das uniões, né? O legal do sistema cooperativo é exatamente esse de não ter um núcleo único, né? Especificamente, agora, se a Unicafes se organizou para isso, eu não sei o que dizer. Não sei o que dizer como é que ela está trabalhando nisso agora. Próximo. Mais alguém queira fazer perguntas? Eu tenho mais algumas. Pode deixar fazer, então. Depois eu retorno para ti, Dez, para você não ficar monopolizando o microfone. Tá bom. Pode ser? Tá. Eu tenho algumas colocações mais diretamente desvinculadas ao texto, né? E uma a respeito de sua fala, de algo que você falou na sua exposição, tá? A primeira questão que eu gostaria que você me ajudasse a entender, dentro do artigo que você apresentou, em determinado momento você faz referência a algumas entraves, né? Que as organizações, as cooperativas, enfim, de agricultores familiares, eles acabam vivenciando, né? No entanto, ao longo de todo o texto, vocês vão afirmando e reafirmando que há um conjunto de tipologias diversas, né? Tanto de cooperativa, quanto de associação, de organização, né? Desses trabalhadores familiares, né? Enfim, é possível pensar que esses entraves no qual vocês apontam dentro do texto possuem um impacto da mesma forma, de forma similar, para essas diferentes tipologias? Mas, enfim, me parece um tanto quanto genérico, né? Acreditar que toda forma de organização de cooperativa vá sofrer os mesmos obstáculos, as mesmas dificuldades, né? Gostaria que você comentasse um pouco a respeito disso. É, eu acho que essa foi uma lacuna que ela acabou ficando presente no texto, Érica. A gente esqueceu de aprofundar o quanto esses entraves podem estar se refletindo de maneira diferente em formas de organização diferentes, tá certo? Faltou ali uma reflexão maior sobre isso, sim. Porque é óbvio que quando você quer depender da organização que essas cooperativas ou essas associações têm, aqueles entraves que a gente elenca ali vão se colocar de maneira diferenciada, sim. Diferente pensar numa cooperativa como a LAR, por exemplo, né? E pensar numa cooperativa dos produtores orgânicos de entre rios que produzem quase que para consumo interno, né? Enfim, é muito distinto. Então, os entraves tem que serão diferentes, né? Uma segunda questão também está mais relacionada à dificuldade de entendimento da minha pessoa. Mais adiante, vocês fazem uma síntese, que eu achei curiosa, definindo pobremente democracia como poliarquia. Quem está definindo pobremente democracia são vocês ou é o Down? É o Down. E aí, eu aproveito da definição dele para reproduzir e ao reproduzir concordar, né? Que aquelas formas de... Aquela colocação dele mostra um limite muito claro da democracia, né? Que é o limite do aspecto formal dela, né? E aí, você fica, assim, um pouco pensando naquela frase do Churchill, né? Não, a democracia é a pior forma de governo, né? Mas é a melhor que já foi inventada. Enfim, mas só mais duas colocações. E finalizo a minha parte de inquisição. Uma é a respeito... Vou adiantar a sua fala e depois eu volto para finalizar. Na sua fala, você fez um comentário sobre orçamento participativo, né? Afirmando que ele não teve impacto econômico. Será que era esse o objetivo? E será que ele teve mais impacto econômico no sentido de pensar que ele, de fato, em determinados lugares no qual ele foi aplicado, ele teve uma inversão, investimento direto em determinadas comunidades e isso efetivamente ajudou esses lugares, né? Ou, por uma outra perspectiva, aquilo que você está falando como impacto econômico não seria um impacto produtivo, né? De fato, eu penso que o orçamento participativo não tem impacto produtivo, mas é possível de se pensar que ele tem impacto econômico, né? Enfim, eu queria que você tentasse pensar um pouco nisso. É, assim, de fato, quando eu quis dizer econômico ali, eu estava pensando na economia pelo lado produção, tá? E ter impacto pela economia no lado produção não é o objetivo do programa, né? O programa tinha objetivos muito mais políticos e sociais do que necessariamente de produção, tá? O impacto econômico dele, eu acho que aí não, eu acho que aí você tem um impacto econômico grande, sim, né? Porque você direciona, né? De maneira mais direta, uma parte do orçamento público, pode ser uma parte até pequena, nunca isso passou de 10% dos orçamentos das prefeituras, e a única tentativa de estadualização desse negócio não deu certo, que foi no governo do Lívio Dutra, você tem um impacto econômico grande, sim, tá? E não no sentido econômico do produtivo, né? Mas no sentido de que você, de alguma maneira, melhorou o bem-estar daquela comunidade, né? De que forma? Uma, você dá a voz direta para a população, né? Outra, geralmente você vai ver esses investimentos em, aonde? Saneamento básico, meio fio, algum equipamento público que precisa, que precisou ser performado, né? Então, uma quadra de uma escola, um telhado de um ginásio poliesportivo, de uma associação de moradores, etc. Aí que eu acho que a gente tangencia um aspecto importante, hoje, para quando a gente tem que falar de economia, certo? E aí entra também na questão da economia, dessas novas propostas econômicas, né? Como é a economia circular, que a Deise falou. É como é que a gente mede o bem-estar das pessoas? Como é que a gente mede um resultado econômico? O que é um resultado econômico? E muitas dessas teorias que estão, dessas propostas que estão surgindo, elas estão dizendo o quê? A ideia de você medir a economia pelo PIB, o PIB é um indicador fraco para você medir a economia, certo? Por quê? Embora a fórmula de cálculo dele seja muito bem estruturadinha e tal, ele só mede o resultado monetário, né? Aquilo que você consegue monetizar, certo? Mas ele não mede, por exemplo, se as pessoas estão felizes vivendo naquela cidade rica, né? Ou ele não mede, por exemplo, a qualidade do ar daquela cidade rica, né? Ou não mede o que está acontecendo com o meio ambiente depois que a cidade rica simplesmente parou porque um vírus obrigou todo mundo a ficar trabalhando de casa. certo? E aí você vê, por exemplo, como eu tive uma notícia hoje, que águias do rabo branco voltaram a ser vistas na Inglaterra depois de 240 anos. porque a bioluminescência nas praias do México voltou a acontecer porque o mar ficou mais limpo. E você está começando a repôs toque de peixe porque os chineses não estão pescando tanto. E o que eu acho que a gente está, assim, vendo surgir, vendo nascer é uma nova forma de organização social. E é por isso que eu acho importante essas discussões estarem voltando. Beleza. Para finalizar, eu só queria fazer um comentário no sentido da atualidade do texto, né? Você, dizer, foi publicado em 2016 foi escrito em 2015, provavelmente, 2015, 2016 ou até um pouco antes disso, né? Dentro do debate tem determinado momento no qual vocês fazem uma reflexão sobre a importância da cristalização da população que estava em ascendência dentro da classe média para efetivamente se ter uma melhoria cultural, educacional, no entendimento daquilo que ele tem como direito, né? Para que a democracia efetivamente funcione e se defina socialmente, né? E vocês já colocavam em 2016 como um risco o fato dessa população que ascendeu publicamente durante a gestão do PT, né? Perde essa possibilidade de continuar ascendendo e pior do que isso, né? Ela vê o seu poder financeiro cair e um conjunto de direitos que ele tinha sendo cada vez mais restritos, né? E volta novamente em uma situação de vulnerabilidade, né? Sem efetivamente ter fortalecido as bases democráticas do país, né? E isso reflete perfeitamente a situação no qual a gente visualiza, né? A gente teve uma classe média que foi colocada de forma muito rápida nesse lugar, né? E a partir do momento no qual ela tem essa situação precarizada, né? Acaba entrando em discursos conservadores, enfim que refletem uma base no qual não é democrática, né? Ou seja, não está relacionada com aquilo que impulsionou o seu desenvolvimento e a sua ascensão, né? Muito bom. Alguém mais quer fazer algum comentário? Eu não estou vendo, eu gostava. Eu gostava. E você está no mudo, Eric. Será que o Gustavo sumiu? Acho que ele saiu. Ele ficou triste? Eu acho que essa pergunta... Eu gostaria de... Eu gostaria de fazer uma pergunta. Mas não esperamos o Gustavo voltar. É a pergunta. Regista a sua pergunta. Não, mas é... Eu vou esperar ele porque é diretamente para ele a pergunta. Não sei se ele vai voltar. Só Deus sabe que fim para o Gustavo. Enquanto ele não volta, eu ia... Acho que até... Você deve ter uma noção sobre isso, Eric. Sobre a questão do programa do governo federal de alimentos, né? De comprar alimentos para merenda escolar. Isso... Você tem algum estudo? Tem algum artigo? Alguma coisa que você conhece sobre esse assunto? Que eu imagino que deve ter tido um impacto significativo nas pequenas cooperativas locais, né? Tem... Tem... Algumas coisas publicadas, né? No entanto, a gente hoje tem material de campo, né? Dentro do laboratório para escrever sobre. Porque muitas dessas associações no qual nós fizemos entrevistas ao longo do ano passado, do ano retrasado, foram desenvolvidas no sentido de criar a pessoa jurídica para poder vender para as prefeituras dentro desse programa de compra para merenda. Então, ela é diretamente relacionada com a organização de um conjunto de agricultores. Embora... Não sei se foi o objetivo primário da política, né? Mas ela acabou promovendo isso. É. Eu fiquei pensando nisso na hora que estava... Mas tem promoção sobre isso, sim, tá? Só acrescentar, já que a gente está comentando sobre isso, essa semana eu estava até conversando com uma antricionista aqui do município de Foz do Iguaçu sobre essa questão de aquisição de hortifrutis para as escolas municipais, né? E ela comentou que a questão dentro da legislação do PNAE é exigido que pelo menos 30% seja comprado já de agricultores locais. E eles fazem isso e aqui em Foz, ela me comentou que eles conseguem adquirir até mais de 30%. Além dos hortifrutis, o pão também é adquirido de produtores locais. Então, dentro da legislação já tem até um percentual, né? Obrigando a aquisição através de produtores locais. Existe um planejamento, Gabriela, referente à compra de produtos orgânicos. Não somente locais, né? Dentro de uma escala, né? De um índice anual de aumento de porcentagem para chegar a 100%, né? Dentro do estado do Paraná é previsto isso. O Gustavo pediu para aceitar ele. Será que a gente aceita o Gustavo? Não, Gustavo. Mas nessa questão de poder comprar, tem que ver justamente a burocracia para isso, né? Porque muitos desses pequenos produtores, eu acho que é isso que o Eric estava falando que acarretou na formação das associações, né? Por não ter o conhecimento e a habilitação jurídica, acaba precisando formar um grupo. Sim. Oi. A Ketra tinha pergunta para você, Gustavo. Oi? Diga. A Ketra tinha pergunta para você. Tá, pode repetir. É, eu não perguntei ainda. Naquela hora que você estava falando sobre as questões das águias, do rabo branco e tudo mais, aí você finalizou falando que, tipo, tem uma perspectiva de uma mudança nisso aí, ambiental. A minha dúvida é o seguinte, essa perspectiva que você tem de mudança, ela é a nível mundial ou a nível Brasil? Porque a gente sabe que a mudança, tanto social quanto econômica, ela acontece de umas três formas, ou é por guerra, revolução ou pandemia. Então, isso seria numa questão mundial ou a nível Brasil só? Gustavo, tá ouvindo? Alguém está ouvindo? Não. Eu acho que travou a parte dele. Quer ver se ele escutou a minha pergunta. Oi, vocês estão me ouvindo agora? Agora sim. É que eu estou um pouco longe do... Do modo, então a primeira questão fica um pouco instável. Bom, mas enfim, eu vou responder a questão do Eric e respondendo a questão do Eric, eu vou responder a tua também. Eric, quando a gente escreveu o texto, ali em 2015, mais ou menos, eu acho que essa ascensão das classes CDI e a manutenção da classe delas, a manutenção delas na classe média, era um desafio que se colocava, certo? Não houve políticas bem feitas no sentido de manutenção dessa ascensão. Por quê? Porque se enfatizou muito o consumo, muito mais o consumo do que alguma coisa mais estrutural, tá certo? E consumo, a gente sabe que é efêmero, você pode ter muito poder de consumo hoje, pouco amanhã, muito depois. Isso aí não significa ascensão social, de fato, tá? Kelly. ...pandemia, certo? Nós estamos vivenciando uma que vem por pandemia, tá? Aí, com os mesmos desafios que se colocavam lá atrás. Gustavo. Lá em 2014, 2015, tá? Que é o quê? Oi? Oi? Cortou? Estava cortando a sua explicação. Pegou bem no meio, assim, que uma hora falhou ali. Eu não sei se aqui é que a gente escutou ou não. Tá, em que ponto que falhou? Não, eu não ouvi. Ficou travada a tela e veio só da parte da pandemia em diante. Tá. Ah, tá. Bom, deixa eu entrar aqui e ficar mais perto do... do... do Moren, só que vocês vão ter que se acostumar com os barulhos aqui em casa, porque tem mais gente fazendo reunião, não sou só eu, tá? Bom, então, o que se coloca aí pra mim, o Kelly, é que é uma manutenção, na verdade, desse desafio, né? Uma manutenção e uma ampliação desse desafio. Só um pouquinho. porque a... como eu falei, aquela classe média, ela não foi... não houve uma manutenção daquelas pessoas na classe média, né? E o que se coloca hoje é exatamente isso, é o desafio dessas pessoas se manterem como... como consumidoras, tá? Agora, me parece que elas estão indo pra um... outro tipo de estratégia, né? Que é o de tentar revalorizar o consumo local, o consumo mais agroecológico, orgânico, etc. Certo? E isso eu tenho visto, assim, em termos mundiais, tá? Analisando um pouco aí o que se tem em termos de notícia, né? A gente deve observar uma queda do poderio norte-americano, tá certo? Até porque o PIB norte-americano tá despencando, né? Ele tá tendo a maior queda histórica depois da Grande Depressão, tá? Em torno de 4,2% a 4,8%, que não é pouco, pensando nos Estados Unidos. A China tá tendo o seu papel econômico modificado também. E alguns países europeus, no caso a Holanda, a Dinamarca, a Noruega, né? Que estão se saindo bem na crise do Covid, eles estão lançando documentos no sentido de dizer, olha, não podemos mais continuar com essa... com o comércio mundial desse jeito, os países pobres têm que ser levados em conta, né? Tem um movimento grande capitaneado pelo OMS de... propor acesso gratuito à vacina da Covid, a remédios pra Covid, etc. Então, eu enxergo como sendo um movimento global e não um nacional local. tá bom? Muito obrigado, Gustavo. Mais alguma pergunta que vocês queiram fazer? É que eu não tô te ouvindo. Agora você tá me ouvindo? Não escuta ainda? Os demais estão escutando? Sim, é o Gustavo o problema. Ah, é o Gustavo. Enfim, mais alguém tem alguma pergunta pro Gustavo? Eu vou fazer eu vou fazer uma aqui, mas talvez você ajude que eu acho que o Gustavo tá... É ele que não tô te ouvindo. É a Deise que tá falando. Gustavo, você me escuta? Gustavo não escuta ninguém. É, acho que a conexão dele... É um liberal teimoso. Ele... Eu não sei se vocês viram no texto, ele fala no começo, ele faz uma ligação com o Pronaf com a questão da Revolução Verde das empresas... Tá escutando agora, Gustavo? Ele faz um link ali do Pronaf com a... O texto tá ruim de ouvir. da Revolução Verde. No... Ao longo do texto, assim, isso não ficou tão... tão claro pra mim essa relação. Vocês conseguirem enxergar isso de alguma maneira? Ele não escutou. Alguém mais? Hã? Eu acho que... Eu acho que ele não escutou nada. Não, eu perguntei mais pra vocês também, né? Se alguém teve uma percepção com relação a isso no longo do texto. Eu, particularmente, não... Ele citou ali no começo a relação do Pronaf com a Revolução Verde e eu fiquei um pouco curiosa pra entender isso, porque o Pronaf é uma política mais recente, a Revolução Verde ali da década de 60, 70, e qual que é a relação dessas duas coisas que eu não via ao longo do texto, se vocês conseguiram identificar isso de alguma maneira. Eu concordo com o Vossa Senhora. Ah, tá. Então, você não me ajudou em nada. Também... Acho que tem um salto aí, né? É que eu não estou conseguindo ouvir. Hoje não estou conseguindo ouvir. Então, tá bom. Deixa eu... Vamos para os encaminhamentos finais? Na quinta-feira, a gente se prepara melhor para todo mundo poder escutar todo mundo, tá? Na quinta-feira, então, às 17 horas, a gente tem o nosso terceiro encontro. A gente vai discutir o texto da Deise, tá bom? Deise já disponibilizou o texto para nós no grupo, né? Então, a gente volta a conversar. Eu não sei se vai ser pelo Zoom ou se vai ser pelo vídeo. Deise escolhe o canal, nos avisa, da forma que você preferir, tá? e a gente volta a conversar, tá? Espero que, como de mais, todos estejam bem. Aproveitando o tempo que a gente tem para estudar, trabalhar em home office, se organizar, enfim, fazer as coisas que são possíveis de se fazer nesse momento de distanciamento, né? Tranquilos? Tranquilo. Oi. Eu perdi a conexão, não consegui ouvir nada que vocês falaram. Eu estava me despedindo das pessoas. A gente ficou combinado que semana que vem a gente tenta finalizar aí se ficou alguma dúvida. Isso aí. A Deise é uma pessoa muito purida. Exatamente, Deise. Aí a gente finaliza. Já aceitei o convite da mãe. A gente vai discutir o texto da Deise na quinta-feira que vem e podemos retomar em algum ponto o texto seu, caso alguém queira fazer mais algum comentário. Certo, Gustavo? Tchau, galera. Beijo para vocês. Tchau, gente. Abraço para todo mundo. a gente volta a conversar. Qualquer coisa escrevam no WhatsApp do grupo e a gente vai trocando figurinha. Até mais. Tchau. Tchau.